Olá pessoal, tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre o experimento de Joule. Esse tema está incluído no capítulo da primeira lei da termodinâmica. Nós também vamos falar um pouco sobre ela e ainda vamos falar sobre a energia interna de um gás ideal. Antes de falarmos sobre o experimento de Joule em si, é interessante que a gente compreenda qual era o contexto e qual a importância desse experimento. Então, vamos falar aqui um pouquinho sobre qual era o contexto na época, o que se sabia, o que se acreditava, o que poderia ser feito ou não para chegar a algumas conclusões. Então, qual é o período referente a esse experimento, o que se acreditava na época? Então, vamos verificar aqui que no final do século XVIII, haviam duas hipóteses sobre a natureza do calor. calor. Uma delas, que era a mais aceita, era a seguinte. O calor seria uma substância fluida, indestrutível, que preencheria os poros dos corpos e se escoaria do corpo mais quente para o corpo mais frio. Essa transferência também implica em uma lei de conservação. Esse fluido indestrutível que preencheria os poros do material foi chamado de calórico. Então, a gente tem aqui o que seria a lei de conservação do calórico. Um fluido saindo de um corpo mais quente, chegando para um corpo mais frio. Essa era a hipótese mais aceita na época, mas algumas pessoas não acreditavam nela. Então, aqui vem a segunda hipótese. Essa segunda hipótese foi expressa por Newton da seguinte forma. O calor consiste no minúsculo movimento de vibração das partículas dos corpos. Então, aqui a gente tem uma associação entre calor e movimento. Mas, como que a gente pode provar isso? Então, a ideia que aqui foi expressa por Newton, essa segunda hipótese, que também era o que acreditavam o Bacon, o Huck, aquele da lei de Huck que vocês estudaram com bolas, ele também acreditava nessa segunda hipótese da associação do calor com o movimento de vibração em partículas dos corpos. A gente ainda não fala necessariamente em que tipo de partículas. Lembrem-se, na época não se conhecia sobre a estrutura atômica dos materiais, mas é interessante que a gente veja aqui que a gente consegue associar calor com o movimento e não necessariamente com o fluido. E uma das formas, um dos questionamentos colocados na época para a teoria do calórico é a seguinte, a gente tem atrito gerando calor, que inclusive é uma forma de fazer fogo. Como explicar isso? E então a gente verifica aqui que o pessoal explicava essa geração de calor como se o calórico estivesse dentro desses poros dos materiais como se fosse água em uma esponja. E quando a gente faz atrito, a gente teria essa expulsão, é como se a gente estivesse espremendo essa esponja e o calórico ia sair desse material. Essa era a explicação que eles davam na época para essa geração de calor por atrito. Mas essa ideia não era tão bem vista, não era bem aceita. Era complicado de se fazer esse tipo de comparação. Então, logo na sequência aí, nós temos um outro cientista, que é o Benjamin Thompson. também conhecido como Conde de Ruford. O que ele verificou é que se a gente tivesse ali um fluido permeando a estrutura do material, esses poros dos materiais, que seria então calórico, ele deveria ter um peso. E ao ter a transferência de calórico de um corpo para o outro, talvez a gente pudesse medir essa diferença de peso. Só que isso não era viável, não era observado. Então, tanto com a absorção ou com a eliminação de grandes quantidades de calor, não se poderia verificar uma variação no peso do corpo. Então, aí não estava valendo a história do calórico, a menos que o calórico fosse um fluido imponderável. Ou seja, um fluido sem massa, um fluido que a gente não consegue medir o peso dele. E nessa época, essa ideia não era tão absurda, de ter um fluido imponderável, porque era como se acreditava que era para a eletricidade na época. Então, lembrem-se, como eu disse, não se sabia sobre a estrutura atômica, não se sabia sobre elétrons, como a gente conversa sobre eles com mais naturalidade hoje. Então, eles acreditavam também que poderia ter essa possibilidade aí do calórico ser um fluido imponderável. Mas ela seria a única explicação, já que não eram observadas variações de peso no corpo. E, além disso, tem um outro questionamento também do Thomson. Além de termos essa questão da existência ou não do calórico, temos a lei de conservação do calórico. Então, a gente teria aqui uma quantidade que flui de um corpo para o outro. E o Thomson observou também que essa quantidade de calórico, que poderia ser espremida para fora do material, como o pessoal do calórico dizia, nós temos, então, que essa quantidade que poderia ser espremida para fora do material, ela era ilimitada. Então, como que a gente pode falar de uma substância que não tenha limites para ser espremida para fora do material? Então, esse texto que eu coloquei aqui embaixo para vocês, inclusive é um trecho, um trecho escrito pelo próprio Thomson. Então, vamos lá. Na época, ele estava trabalhando nas oficinas para arsenal militar em Munique. Então, aqui colocando o contexto, estando ocupado ultimamente em supervisionar a perfuração de canhões nas oficinas do arsenal militar de Munique, chamou minha atenção o elevado grau de aquecimento de um canhão de bronze atingido em tempos muito curtos. Aí ele segue, temos aqui um outro trecho adiante. A fonte de calor gerado por atrito nessas experiências parece inesgotável. É desnecessário acrescentar que algo que qualquer corpo ou sistema isolado pode continuar fornecendo sem limites, não pode ser uma substância material. E me parece extremamente difícil, se não impossível, conceber qualquer coisa capaz de ser produzida ou transmitida de forma como o calor ou era nessas experiências, exceto o movimento. Então, por conta dessa quantidade inesgotável que ele verificava quando a gente está falando aí de um aquecimento muito rápido, que ele observava aí no caso dos canhões, não fazia sentido de acordo com a teoria do calórico. Então, a ideia de que o calor estava associado com o movimento dessas partículas parecia fazer mais sentido para ele. Uma outra pessoa que também estava tratando do assunto na época era um médico e também cientista, que é o James... Desculpe, Julius Robert Rommeyer. Então, nessa época, na segunda metade do século XVIII, começaram a utilizar a máquina a vapor do James Watt, que era uma máquina a vapor que trabalhava ali com a queima de carvão. Então, nós temos a ideia de que é possível que o calor leve à capacidade de produzir trabalho. Então, a gente começa a associar essas duas grandezas. Mas ainda não há uma associação muito clara. A conexão entre calor e energia, ela só foi estabelecida no século seguinte. O Maier chegou no primeiro enunciado geral do princípio de conservação da energia, levando, então, em consideração aquela segunda hipótese do calor estar associado ao movimento, a vibrações das partículas que formam a matéria. Então, vamos observar aqui o primeiro princípio, o primeiro enunciado da conservação da energia. As energias são entidades conversíveis, mas indestrutíveis. Em inúmeros casos, vemos que o movimento cessa sem ter produzido qualquer outro movimento, quer o levantamento de peso. Desculpe. Repetindo. As energias são entidades conversíveis, mas indestrutíveis. Em inúmeros casos, vemos que o movimento cessa sem ter produzido quer outro movimento, quer o levantamento de um peso. Mas a energia, uma vez que existe, não pode ser aniquilada. Pode somente mudar de forma. E daí surge a questão. Que outras formas ela pode assumir? E então, aqui ele começa a associar o calor como sem também uma outra forma de energia. O que o Maio disse também? Se a energia cinética e potencial são equivalentes a calor, é natural que calor seja equivalente a energia cinética e potencial. Então, parece um tanto óbvio. A gente pode ter essa equivalência entre as duas quantidades, né? Energia mecânica, que está associada aqui como cinética e potencial, e a gente pode associá-la a calor. Então, aqui ele começa a mostrar, né? Peraí, calor é uma forma de energia propriamente dita. Além de concluir isso, que calor é uma forma de energia, ele também questiona o que hoje a gente chama de equivalente mecânico do calor. Questionando, né, com qual pergunta? Quão grande é a quantidade de calor que corresponde a uma dada quantidade de energia cinética ou potencial? Então, pensando que calor é uma forma de energia, energia, ela pode estar associada aí com a energia mecânica, ela só tem uma transformação de um tipo e outro, né? Então, qual é essa associação? Qual é a quantidade de uma forma para a outra? Como que a gente consegue fazer essa conversão? Então, ele conseguiu, na verdade, inferir a resposta para essa pergunta. Ele chegou nessa resposta através da diferença entre o calor específico de um gás, a pressão constante e o calor específico do mesmo gás a volume constante. A gente vai verificar um pouquinho sobre essas diferenças, né? Sobre essas condições de pressão ou volume constante mais para frente. Mas, né, já com base nesses resultados, na época, ele teve, então, uma resposta para essa quantidade. Embora essa quantidade que ele tenha chegado, né, inferindo aí, através da diferença dos calores específicos, ela tem aí uma quantidade que é... tem um erro um pouquinho grande, vamos dizer assim, por conta de processos experimentais que eram bastante imprecisos na época. mas ainda assim, né, ele já conseguia fazer essas associações. É importante a gente dizer também que, embora ele já tenha concluído na época que calor é uma forma de energia, ele anunciou a conservação da energia, e além disso, né, já estava chegando a uma correspondência ao equivalente mecânico do calor, o trabalho dele, por ser bastante impreciso em termos numéricos na época, não era possível ainda que as pessoas acreditassem muito nele. Então, o trabalho dele foi desprezado por cerca de 20 anos, mas ainda existiam outras pessoas trabalhando e a pessoa que a gente vai falar hoje mais especificamente é o Joule, por conta do experimento de Joule, que é o tema da nossa aula. Então, o Joule, ele trabalhou, na verdade, sobre isso, sobre essa busca do equivalente mecânico da caloria por cerca de 30 anos. No começo, ele não tinha também resultados com muita precisão, tá? Então, por isso, ele acabou, né, tendo o trabalho dele sendo deixado de lado por um tempo, tá? Então, na época, né, o que a gente tinha, aí, era em 1843, né, os resultados dele ainda eram bastante imprecisos, mas daí ele ainda foi testando várias formas para tentar buscar um valor com maior precisão, e só em 1868 que ele chegou num resultado, né, que seria considerado, aí, mais adequado, mais preciso. Foram muitos anos de trabalho. E como funciona o experimento de Joule, que é o nosso tema, então, aqui da aula, né? Ele consiste num dispositivo que possui duas massas presas por um fio que passam por roldanas e elas estão conectadas a um eixo de rotação. Esse eixo está ligado a uma roda de paletas que fica no interior de um calorímetro que contém água dentro dele, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem do experimento que o Joule fez, o original, né, das partes. Notem que aqui a gente tem o calorímetro, né, a parte onde a gente tem a avidação, aqui a gente tem a roda de paletas, o eixo, né, e aqui nesse eixo, então, era pendurado, né, através aqui de um sistema de polinhas, a gente tem uma massa que era pendurada, de modo que quando essa massa caía de uma determinada altura, a gente tem a realização de trabalho. E essa queda faz com que essa roda de paletas rotacione, né, e então o atrito dessas paletas com a água no sistema isolado, né, a gente teria aqui a conversão de energia, que era o que o Mayer estava falando, né, então ele bolou aqui esse experimento para verificar qual seria essa conversão, né. Então, se a gente tiver aqui uma variação de uma quantidade de energia, a gente vai conseguir medir a temperatura, né, a variação na temperatura. Então, essa é a ideia, as massas caem, provocam o giro da roda de paletas, efetuando o trabalho sobre a água. Como que a gente vai medir essas quantidades? Então, a variação de temperatura com o termômetro que está fixado aqui na tampa do calorímetro, né, e o trabalho mecânico é mais tranquilo para fazer o cálculo, né, a gente sabe, sabendo a altura, a gente sabe qual é a variação da energia potencial e, consequentemente, sabe o trabalho que foi realizado. Então, aqui a gente tem os resultados, né, que foram obtidos. Então, notem que aqui pode-se verificar que há uma elevação de 1 grau Fahrenheit com a água com os pesos de 772 libras caindo da altura de 1 pé. Notem que essas quantidades não estão no SI, né, pessoal. Inclusive, no SI, a unidade de energia em joule em homenagem a ele. Então, aqui a gente tem uma conversão das quantidades para que fique mais fácil da gente entender qual é essa equivalência e também para poder trabalhar no SI. Então, para elevar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama de água, é necessário realizar um trabalho de 4,184 joules. Então, a gente pode dizer aqui que 4,184 joules correspondem a uma caloria, sendo que uma caloria é a quantidade de energia, né, para elevar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. e isso já era previamente definido. Então, a gente corresponde agora calor em duas formas, né, desculpa, energia em duas formas, na forma de calor e na forma de trabalho, né, por isso, inclusive, isso é chamado de equivalente mecânico da caloria. Ok? Então, né, notem, eu falei para vocês aqui que o joule tentou melhorar sempre o experimento dele e ele mudou as formas como ele estava realizando o trabalho. Uma dessas formas, inclusive, é o que a gente chama de efeito joule, que é o aquecimento devido à resistência elétrica, né, então, a gente também tem aí o caso de geração de trabalho, ao invés de gerar essa queda, né, o que ele fazia era passar uma corrente elétrica numa resistência, como o caso de um chuveiro, né, ali, ao invés de colocar as paletas girando, né, ali na água, ele tinha uma resistência elétrica mergulhada nesse calorímetro e passava uma corrente elétrica e, então, verificava também o mesmo resultado. Ele fez também com materiais diferentes, não necessariamente água, ele alterou várias vezes o experimento dele, tentando, né, chegar a um valor cada vez mais preciso e, como eu disse, ele atingiu um valor com bastante precisão lá, né, em 1868 já na época. E esse é o valor, então, que a gente tem aqui até hoje, que é o aceito 4184 joules. Quanto mais preciso a gente consegue fazer esse experimento, né, mais esse valor fica é... fica evidente para a gente. Então, pessoal, aqui a gente, né, tem o experimento de joule como sendo não só a prova do que o Maier estava dizendo antes, que calor é uma forma de energia, mas que também a gente tem a conservação da energia e, além disso, a gente consegue verificar qual é a equivalência entre essas formas de energia. Então, aí está a principal, né, a principal importância desse experimento do joule na física, né, basicamente, a termodinâmica traz para a gente o princípio de conservação da energia que depois passa por todas as áreas da física, tá? Então, agora que a gente já entendeu como foi realizado o experimento de joule, imagina que ao invés de termos ali o calorímetro que tem as paredes isoladas, como eu falei para vocês na outra aula, se a gente tivesse aqui um copo simples, metálico, por exemplo, de alumínio que conduz bastante calor, né? Então, notem que se fosse aqui gerada uma quantidade de trabalho por esse mesmo método, né, se fosse feito o experimento de joule, só que sem esse isolamento térmico, a gente ia ter ainda uma condução de calor para as desenhanças, né? Então, a gente teria aqui uma quantidade de energia entrando no sistema por conta da realização do zero trabalho, mas a gente também teria uma perda de energia no sistema por conta da dispação de temperatura para as vizinhanças, para o meio externo, né? Então, aqui, pessoal, a gente chega na ideia da primeira lei da termodinâmica, né? Então, a gente tem um sistema que tem uma determinada quantidade de energia interna. A gente pode variar essa quantidade de energia interna como, né? tanto com calor quanto com a realização de trabalho. Então, na outra aula, a gente disse para vocês sobre a conveniência do valor de Q, ser positivo ou negativo, quando a gente está fazendo análise de um sistema. Então, relembrando aqui, a gente está estudando um sistema, a gente vai dizer que o calor é positivo, né? Essa quantidade de Q é positiva se o calor está entrando no sistema. E vai ser negativo se ele estiver saindo do sistema. Agora, a gente também vai falar sobre trabalho. Então, é importante saber se o trabalho está sendo realizado pelo sistema ou sobre o sistema para saber se a gente está tendo um aumento da energia ou uma diminuição da energia, né? Então, é necessário que a gente tenha aqui uma convenção para esse sinal ser positivo ou negativo. Então, isso não é um padrão, tá, pessoal? Algumas referências usam de um jeito, outras referências usam de outro. Na verdade, isso está mais associado a quando se vai aplicar. Então, eu vou colocar aqui para vocês uma convenção que é utilizada em vários livros e é a que a gente vai adotar aqui. Porém, não se assustem, se vocês verem diferente em outro livro, já eu vou explicar, tá? Então, imagina o seguinte, se a gente tem ali uma quantidade de gás num recipiente que está com uma tampa que é livre para se mover, né? E se a gente aquece esse gás, o que é natural? Que o gás se expanda. Então, esse gás vai exercer uma força sobre a tampa empurrando ela para cima. E para que ele exercitar a força empurrando ela para cima, isso significa que ele está executando o trabalho. Então, quando a gente tem o trabalho sendo realizado pelo sistema, no caso de um gás, como eu disse, é algo natural, quando o sistema ganha energia, então, o que acontece é que ele vai estar gastando parte dessa energia que entrou como calor para a realização do trabalho, se não toda ela, ou pelo menos parte dela, dependendo da forma como esse processo ocorre. Então, pessoal, aqui a gente vai dizer que quando o trabalho é efetuado pelo sistema, a gente vai ter um trabalho positivo. Agora, imaginem que eu tenho ali uma quantidade de gás. Para eu comprimir esse gás, eu tenho que exercer uma força, algo externo ao sistema precisa executar uma força para conseguir comprimi-lo. Então, nesse caso, a gente vai dizer que o trabalho está sendo realizado sobre o sistema. Então, nessa convenção, trabalho realizado sobre o sistema, nós vamos chamar de um trabalho negativo. O W vai ser um valor negativo. Então, aqui, lembrem-se, na equação que eu escrevi acima, variação da energia interna igual a Q menos W, vai acontecer nessa convenção. Calor é positivo entrando no sistema e trabalho é positivo quando ele for realizado pelo sistema. Ok? Então, agora, a gente vai verificar essa equação. Qual é o significado dela? A variação da energia interna, ΔU, de um sistema é igual à quantidade de calor recebida pelo sistema menos o trabalho efetuado pelo sistema. Ok? Como eu disse, em alguns livros, vocês vão ver essa equação com o sinalzinho de mais, aí é sinal de que o trabalho vai ser realizado sobre o sistema vai ser positivo, né? Se for o sinal de mais. Então, atenção aí com a referência que vocês vão utilizar. Então, vamos observar em termos de energia, pessoal, o que isso significa. a gente tem uma quantidade de energia interna no material. A gente pode aumentar essa energia interna. Como que a gente pode fazer isso? Uma delas, né, quando a gente está cedendo calor para o sistema. Adicionando calor no sistema. Ou então, outra forma, realizando o trabalho sobre ele. Quando a gente realiza o trabalho sobre ele, nessa convenção o trabalho seria negativo, menos com menos dá mais, a gente teria uma variação de energia interna positiva. Ok? Espero que tenha ficado claro a questão da convenção de sinais. Então, na física é muito comum que a gente adote essa convenção, tanto pelo trabalho realizado por um gás e também quando a gente está estudando máquinas térmicas. Vocês vão ver mais à frente o motivo disso. e então aqui a gente tem essa convenção como eu disse para vocês, porém alguns livros usam o contrário, principalmente quando estão falando aí de química, por exemplo. Em química é muito comum que a gente tenha, por exemplo, reações exotérmicas. Então, é bastante comum que eles acabem adotando uma convenção diferente da nossa. Então, a isso, pessoal. Ok? Vou repetir mais uma vez, trabalho positivo quando realizado pelo sistema e negativo quando realizado sobre o sistema. A equação sempre é essa, o valor de W é que vai ser positivo ou negativo. Além disso, pessoal, é importante que a gente verifique que a energia interna ela também é uma função de estado do sistema. assim como pressão, volume e temperatura. Então, ela é uma característica, ela mostra qual é o estado do sistema naquela circunstância. Então, temos aí que tomar cuidado porque a gente não vai poder dizer, por exemplo, que um sistema ele tem uma grande quantidade de calor ou que ele tem uma grande quantidade de trabalho. No caso, o sistema vai ganhar ou perder uma quantidade de calor e ele vai ter uma quantidade de trabalho que vai ser realizada por ele ou sobre ele. Então, trabalho não é um estado do sistema, é uma interação que está ocorrendo. Quando a gente está falando de energia, aí sim, a gente está falando de um estado do sistema. Assim como um gás, por exemplo, ele tem uma pressão, ele tem um volume que é ocupado por ele, ele está em uma temperatura, ele tem uma energia. E para variar a energia, nós teremos aí coisas que a gente pode fazer, que são acrescentar ou tirar calor e ele realizar ou sofrer a realização de trabalho. Notem ainda que aquela equação da primeira lei da termodinâmica, ela pode ser escrita por essa outra forma que está aqui, onde du, ele é o diferencial na função energia interna, que é aquela que eu escrevi anteriormente. E nós temos, então, essas grandezas que são dq e dw, elas não correspondem a diferenciais de nenhuma função. Então, tanto dq quanto dw, eles estão representando aqui apenas uma pequena quantidade. No caso de dq, uma pequena quantidade de calor que foi cedido ao sistema e no caso de dw, uma pequena quantidade de trabalho que foi realizado pelo sistema. Então, essa variação que a gente observa aqui, dq menos dw, quando essas pequenas quantidades de energia são acrescentadas ou retiradas do sistema, a gente tem uma variação na energia interna e essa sim é uma função de estado, como eu disse para vocês. Coloquei aí uma imagem onde vocês podem ver, quando a gente tem a aplicação de uma força, a gente tem a realização de trabalho para comprimir um gás, por exemplo. Então, ali naquele caso, a gente está tendo o trabalho realizado sobre o sistema. Seria um valor negativo. É preciso ter uma ação externa ao sistema sobre ele para que ele passe por esse processo. Acho que ficou claro essa parte, o que é o trabalho realizado pelo sistema ou sobre o sistema. Então, a gente está falando aí de uma quantidade de energia, mais especificamente usei o termo energia interna, e quando a gente está falando de relação entre energia interna e calor, o trabalho, a gente pode se lembrar também de uma relação de energia que a gente viu anteriormente em teoria cinética dos gases. Lembrem-se, pessoal, a gente viu que a energia cinética de translação das moléculas, no caso de um gás ideal, ela está relacionada com a temperatura desse gás. A energia cinética, K maiúscula, era três meios de NRT, onde N era o número de molas, R era a constante dos gás ideais e T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em Kelvin. Então, aqui a gente está associando temperatura com a energia cinética. Se a energia cinética for a única energia que a gente está associando a energia mecânica no sistema, ou seja, se a energia interna do gás for somente a energia cinética de translação, então a energia interna vai ser igual à energia cinética, U igual a K. Logo, a energia interna pode ser escrita como três meios de NRT. Mas notem, pessoal, que isso, a gente está falando de um gás ideal. Lembrem-se, a gente tinha aqui um gás em baixas densidades, né? Então, a ideia é a de que se a gente tiver uma variação de pressão e de volume, a gente não teria uma alteração na energia interna, apenas uma relação de temperatura entre energia interna, né? Uma relação entre energia interna e temperatura, e não com as outras grandezas, como pressão e volume. Então, foi, né, feita uma sequência de testes aí, inclusive, foi feito um experimento que foi realizado por Jau, também, que é um experimento de expansão livre, né? Então, o experimento é mais ou menos dessa forma. A gente tem aqui um local onde a gente tem uma quantidade de gás baixa densidade, uma válvula e um outro espaço para onde, quando a gente abrir essa válvula, o gás pode se expandir, mas, inicialmente, com a válvula fechada, o que nós temos aqui é vácuo. No princípio, não temos nada, né? E todo esse sistema está isolado termicamente. E a ideia é verificar se com a expansão haveria, então, uma variação na temperatura, na energia, né? Já que não temos... Se o sistema está isolado termicamente, notem que, estando isolado termicamente, quando houvesse essa expansão, a gente poderia ter uma variação no volume, consequentemente, uma variação na energia interna, se houvesse essa dependência de volume com a energia interna. E, então, a gente não teria apenas essa relação que eu coloquei ali acima para vocês, mas notem que, quando o gás se expande, não existe ali uma parede para esse gás empurrar, né? Não existe uma força que esse gás vai ter que fazer contra alguma coisa para conseguir se expandir. então, ele não está realizando o trabalho. Como ele não está realizando o trabalho, isso significa que a gente não tem ali calor também fluindo, né? O W é zero, não está sendo realizado o trabalho nem pelo gás, nem sobre o gás. Quantidade de calor também não estará entrando, nem saindo, o sistema está termicamente isolado. Isso significa que quando há essa expansão livre do gás, a gente vai ter ali a variação da energia interna vai ser igual a zero, olhando para a primeira lei da termodinâmica. Então, voltando aqui, se W é zero e Q é zero, delta 1 também deverá ser igual a zero. Então, a gente verifica que a energia interna ela não vai ter nenhuma variação. e a gente pode verificar isso também usando aqui um termômetro. A temperatura também não varia. Então, a gente verifica que de fato na expansão livre a gente tem uma energia interna do gás inicial que vai se manter no estado final quando já chegou em equilíbrio é a mesma quantidade de energia que a gente tinha no estado inicial. Então, por isso, ela recebe nome de expansão livre. Notem, pessoal, que se a gente tivesse ali uma interação entre as moléculas, se a gente não tivesse a energia somente sendo energia cinética, se houvesse alguma interação, a gente teria energia potencial e com essa expansão, a gente teria um aumento da energia potencial. Um aumento da energia potencial por conservação da energia levaria a uma diminuição na energia cinética e, consequentemente, uma diminuição de temperatura que não foi observada. Então, notem que quando a gente está falando de um gás ideal, essas relações que a gente está vendo aqui em cima, a energia interna igual a 3,5 de NRT, ela vai ser válida. Quando a gente faz esse experimento com um gás mais denso, a gente deixa de ter um gás ideal e passa a ter um gás real, notem que a gente teria aí essa relação de energia potencial no processo de expansão, de modo que a energia teria aí um aumento de energia potencial durante a expansão. Isso significa que, por conservação da energia, a gente teria uma redução de energia cinética, consequentemente, uma redução na temperatura. quando a gente está falando de um gás real, na verdade, é observado que, no caso da expansão livre, a temperatura depois da expansão é ligeiramente mais baixa do que antes da expansão. Então, quando a gente não tem o gás ideal, de fato, isso acontece, porém, essa variação de energia é muito pequena. Isso significa que a energia potencial que foi associada a uma redução de energia cinética é uma quantidade muito pequena. Logo, a gente tem pouca interação de atração entre as moléculas no gás real, de modo que essa aproximação é também boa para o gás real. A variação vista no gás real, a variação da energia interna vai ser muito pequena. Então, essa é a relação que a gente tem de energia para um gás ideal. Posso, então, agora, partir para alguns problemas resolvidos. Aqui, a gente não tem muitas equações, é muito mais uma questão de interpretação, o significado dessas equações. Então, vamos lá. Primeiro problema é resolvido. Faça um trabalho de 25 quilojoules sobre 3 quilogramas de água agitando-a mediante uma roda de palhetas. Durante a agitação, removem-se da água 15 quilocalorias de calor. Qual a variação da energia interna do sistema? Então, notem, a gente vai utilizar aqui a primeira lei da termodinâmica, variação da energia interna igual a Q menos W. Então, agora, o que a gente precisa observar? as quantidades Q e W. Se essas quantidades são positivas ou negativas, e de preferência, vamos tratar tudo no SI. Então, vou começar aqui com a quantidade de calor Q. Notem que nós temos aqui no problema que foram removidos 15 quilocalorias de calor. Então, o calor está saindo de acordo com a convenção, ele será negativo. Então, Q é igual a menos 15 quilocalorias. Quilocalorias não está nesse I. A gente tem a conversão de calorias para joules. Então, aqui, eu vou fazer a conversão. Uma quilocaloria é equivalente a 4,18 quilojoules. De modo que quilocaloria com quilocaloria se cancelam e sobra para a gente o resultado em quilojoules. Então, aqui temos menos 15 vezes 4,18 chegamos a uma quantidade de Q que é de menos 62,7 quilojoules de energia. Então, essa é a quantidade de calor que foi removida da água. Agora, vamos à análise do trabalho. Aqui, o próprio problema já mostra para a gente que foram realizados 25 quilojoules de trabalho sobre a água, agitando-a. Então, é um agente externo dando energia para o sistema sobre o sistema. Então, se o trabalho é realizado sobre o sistema, ele é negativo. Então, aqui aparece sinalzinho de menos. Já estamos trabalhando no SI, então, menos 25 quilojoules. Com as quantidades adequadas, nas unidades adequadas e sinais adequados, basta aplicar na primeira lei. Então, a variação de energia interna, Q, que é menos 62,7 quilojoules, menos W, sendo W, menos 25 quilojoules. Menos com menos dá mais. E aqui nós ficamos, então, com uma variação de energia interna de menos 37,7 quilojoules. Então, notem, a gente tem uma variação de energia interna negativa. O que isso significa? A energia interna diminuiu. Por que ela diminuiu? Notem que o sistema perdeu mais energia do que ele recebeu, ele perdeu 62,7 quilojoules na forma de calor e ele só recebeu de trabalho realizado sobre o sistema 25 quilojoules. Então, aqui significa que a gente tem uma redução na energia interna. Então, pensando, isso é associado a uma redução na temperatura. Ok? Vamos a um último probleminha. A fim de demonstrar a equivalência entre o calor e a energia mecânica, deixa-se cair um vaso termicamente isolado de uma altura H em relação ao solo. Se a colisão for perfeitamente inelástica e se toda a energia se transformar na energia interna da água qual deve ser a altura H para que a temperatura da água seja elevada em 1 grau Celsius? Então, nós temos aqui uma relação de equivalência entre calor e energia mecânica. Como que a gente vai, então, descobrir qual é essa altura H? Então, notem que a gente está observando que a altura H faz com que a gente tenha uma conversão de energia potencial e energia cinética. E quando ocorre uma colisão perfeitamente inelástica, nesse caso, toda a energia cinética vai se transformar em energia interna da água. Então, por isso, a gente tem essa equivalência. A quantidade de calor que vai ser adicionada ao sistema na água vai ser equivalente à energia cinética cinética durante essa colisão. E essa energia cinética está associada a uma variação de energia potencial que é Mg vezes H. Então, aqui, notem que eu estou usando o U também para energia potencial como a gente usava antes. Tomem aqui só algum cuidado na hora de escrever esses valores. O que é igual a quê? Então, aqui, temos uma variação de energia potencial que é Mgh. Isso se transforma em energia cinética que é convertida em calor durante a colisão. Essa quantidade de calor gera uma variação na temperatura. Como que a gente associa calor com variação na temperatura? A gente já viu na outra aula, né? A gente tem aqui uma dependência do calor específico e da massa. Então, notem que aqui a gente tem a quantidade de calor sendo igual a Mgh, mas ela também é igual a mc vezes delta t. Logo, a gente tem essa equivalência entre as duas quantidades. A massa da água aparece dos dois lados da equação, ela se cancela. Isolando o h, nós ficamos com c delta t sobre g. Então, agora basta que a gente faça substituição numérica, não tem segredo. O calor específico da água, 4,18 kJ por kg Kelvin. A variação de temperatura, aqui a gente tem a pergunta, a gente tem uma variação de temperatura de 1 grau Celsius, isso é equivalente a uma variação de 1 Kelvin. e o valor de g que é equivalente a 9,81 N por kg. Então, Kelvin com Kelvin se cancelam, kg com kg também se cancelam. Aqui sobrou quilojoules por N então, tomem atenção, se fosse joules por N a altura estaria em metros, mas como é quilojoules, então a gente tem o valor 1000 aqui embutido nesse k. Portanto, pessoal, vamos fazer a continha 4,18 dividido por 9,81 dá uma altura de 0,426 quilômetros. Ou, transformando tudo para o SI, teremos uma altura de 426 metros. Essa é a altura necessária para aumentar em 1 grau Celsius a temperatura da água por conta da queda. Ok? Então, pessoal, terminamos a aula de hoje. Até mais!